Um dia desses, através de um dos livros que estamos estudando em busca de respostas e assuntos para trazer aqui para o canal, com a intenção de abordar a cura do Sagrado Feminino e o Masculino Divino, nos deparamos com a revelação em uma das páginas que fala sobre Kali Yuga. Mas, antes de falar sobre isso, eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e, principalmente, para o seu coração. E, queridos, vocês sabem o quanto nós temos o cuidado e a dedicação para passar qualquer tipo de conteúdo aqui no nosso canal. E o que eu trago hoje faz parte de uma das revelações mais importantes que estão guardadas através do conhecimento que encontramos nos Vedas, para a nossa cura. Todos buscam uma cura, mas a cura de quê? Ou a cura sobre o quê? Por que nos curarmos e como fazer isso? E fazendo essas perguntas a mim mesmo, foi o que atraiu esse assunto para chegar às minhas mãos. E, por isso, hoje, eu compartilho com todos vocês, com todo o meu amor e todo o meu carinho, onde começa com a seguinte pergunta. Segundo os puranas védicos, o que efetivamente caracteriza a era de Kali? E a resposta é, essencialmente, a inversão, a subversão, a destruição ou a paródia dos valores tradicionais da primeira era, conhecida como Satya Yuga ou a era de ouro, a era da verdade, a era da virtude e que teve os seus valores invertidos pela influência degradante da era em que vivemos, a era de Kali Yuga, que é a última Yuga de um ciclo de quatro eras, que é caracterizada pela falsidade universal, a enganação instituída e pela ilusão triunfante. Os contravalores instalam-se em uma espécie de arrogância beata, a ponto de serem raros os seres ainda equilibrados que acabam representando o papel de anormais na sociedade humana. Os bárbaros, os sem casta, tornam-se a casta predominante e a terra é apreciada somente por seus tesouros minerais. Os agricultores abandonam os campos para exercer profissões mecânicas, em vez de proteger os seus súditos. Os governantes os exploram e, sob pretextos fiscais, arruinam suas vidas. Sacerdotes invejam as riquezas alheias, vendem os vedas. Os acetas deixam as florestas para viver nas cidades, enquanto charlatões se transvestem de homens de Deus e captam as oferendas do povo. A iniciação torna-se uma mercadoria como outra qualquer e as pessoas imaginam que qualquer um pode atingi-la, por qualquer via. E se perderem seus recursos, os servidores abandonam até o melhor dos patrões e os patrões rejeitam o servidor que envelheceu na família ou não mais precisar dele. As crianças não respeitam mais os adultos, uma vez que os adultos não cuidam mais das crianças. Nem tão pouco das pessoas de mais idade. Apenas o dinheiro confere o prestígio e aquele que o distribui de maneira mais hábil domina os homens. O estilo de vida é uniformizado no seio de uma promiscuidade geral. O casamento deixa de ser um rito sagrado e a mulher torna-se um simples objeto de satisfação sexual, enquanto sua verdadeira feminilidade é alterada à medida que ela agora procura imitar o homem. Ao mesmo tempo, a saúde e a aparência corporal ocupam o lugar de culto supremo. E as pessoas experimentam mais do que nunca o terror da morte e o pavor da pobreza. E é apenas por isso ainda que subsiste alguma sombra de religião no mundo. Em busca de cura, buscamos respostas que são encontradas através do conhecimento profundo sobre quem realmente somos nós. Onde estamos de verdade inseridos nesta existência humana? E por que estamos aqui? Todo o céu astrológico do momento está ocorrendo dentro de nós. Todo este cenário de pandemia externa é um reflexo do cenário interno de um ser social doente, desconectada de sua verdadeira essência espiritual. Precisamos decidir se iremos nos isolar ou nos conectarmos ao nosso verdadeiro eu divino. E claro, nos conectarmos à nossa verdadeira realidade de eternidade. Plenitude de conhecimento e bem-aventurança entradas pelo amor puro, mútuo da alma e o ser supremo. Para tanto, os vidas nos dão uma interessante definição do que é amor. O amor é um ato prático, não uma ideia abstrata, que requer doação, responsabilidade e envolve tempo e energia. O amor é uma ação que prepara o nosso contato com o divino, pois coloca o interesse pessoal, o ego, em segundo plano. Deste modo, continua a minha busca por respostas fidedignas para tanto ajudar você, assim como eu, no processo genuíno de autorealização e expansão da consciência. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito, muito amor por seu Michel Vernier. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E se você quiser estar com a gente no nosso curso sobre cosmologia védica, basta seguir os dois passos que você encontra na descrição deste vídeo. E por favor, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário, a sua sugestão, é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão por estar junto com você. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração, nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.